Oi! Vai na mochidão! Ai! Ai! Oi! Oi! Mariá tá peneirando Mariá tá peneirando Tomem massa de mandioca Mariá tá peneirando Mariá tá peneirando Tomem massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Ta-ta-tapioca 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 Ala-ala-mandioca Tomem massa de mandioca Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Mariá pega peneira Tomem massa de mandioca 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 Porto cheio de sucesso Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comem bastante manteioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comem bastante manteioca Quem se casa com Maria Só vai comer da pioca Tá, tá, tá pioca Tá, tá, tá pioca Tá, tá, tá pioca Tá, tá, tá pioca Ala, ala, monteioca Cusina e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se inventar Maria pega a peneira De pra lá e pra cá O peneira pega o sol Já tá doido pra peneirar Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá O peneira do sol Já tá doido pra peneirar Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá O peneira do sol Já tá doido pra peneirar Ai, manda a gente É um pouco de sucessão Vivo, vivo Quebra tudo, machado, machado Sim, sim